Música 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 Nós estamos no MT Expo 2012, aqui no estande da Casey, temos 32 máquinas expostas, nosso grande lançamento é a 580N, nossa retroescavadeira, somos líder de mercado nesse segmento, ela vem com algumas mudanças, como a maior caçamba, também vem com o reservatório de combustível de plástico, também maior, temos algumas novidades também no estande, como temos a parte 3D, simulador 3D, a gente tem o Bike Trio, fazendo as performances, apresentações de hora em hora sobre as máquinas, vem aqui conhecer. Bom, Roque, quais são as novidades de Casey em Brasil, em esta MT Expo 2012? As novidades que temos são o lançamento da retropala nova, que na verdade já está disponível na Argentina, na Argentina nós já estamos vendendo a retropala 580N, desde faz um ano e pouco, com bons resultados. Aqui temos este lançamento, temos as mini-excavadoras, que são importadas, que também estamos lançando pela primeira vez aqui, as mini-excavadoras, que são excavadoras de 8 toneladas, 7,5 toneladas, que também já estão disponíveis para a Argentina, o único problema é que na Argentina temos o problema da importação, que está bastante complicado de colocar equipos lá, não? Bom, na conferência de prensa te disseram a pergunta que eu te queria fazer, já há equipos, Casey, na Argentina, como estão atendendo esses equipos que hoje precisam, talvez, alguma peça? Bom, temos hoje, como respondi, temos um dealer mais desde 2004, que é Grumac, que já está prestando serviço há longo tempo, e tinha um bom estoque de repostos. Os novos dealers que colocamos lá, quatro mais, também puderam colocar um pedido inicial de repostos, também estão atendendo os equipos. Mas há uma falta de repostos, possivelmente os dealers estão arreglando com o que é disponível na Argentina hoje, mas nós, como CNH, estamos trabalhando para colocar mais repostos disponíveis no país. E os dealers, todos os que estão hoje, já estão preparados em termos de serviço, foram treinados para todos os tipos de equipos. Então, estamos mais ou menos na mesma situação, que está toda a competência, já há uma população interessante de equipos na Argentina, e, logicamente, a cada caso estamos atendendo o máximo que podemos fazer. Agora, dependemos realmente de importaciones, que é uma coisa que não está em nossa mão, né? Você vê uma solução inmediata? A única solução é que, na minha opinião, é que deveria repensar, o governo deveria repensar um pouco esta acção, porque eu acredito que vai ter uma parada da evolução da Argentina. Há necessidade de infraestrutura, de carreteras e tudo mais, sem equipos não se faz. Ou seja, eu acredito que é uma acção que está indo contra o governo e contra a Argentina. A solução inmediata é que se estude uma melhor forma de controlar as importações, e que, efetivamente, dê prioridade àquilo que vai ajudar o país a crescer, e que acredito que este é o objetivo do governo. E o governo brasileiro, ao respeito? Você tem tratado com eles para ver se podiam mediar neste tema? Sempre temos alguma discussão em termos de com o governo, e também com os órgãos, por exemplo, em Favia, ou Abimaki e tudo mais. Mas é uma coisa bastante complicada. É uma decisão soberana do país que nós não temos como influenciar. Podemos levantar pontos que isso atrapalhe o crescimento, e isso está sendo feito, mas vai depender de uma vontade do governo de mudar a forma que hoje está sendo. Tanto vocês como nós esperamos o mesmo, por isso que lhes deseamos o melhor. Ou seja, com essas novas presentações que estão fazendo no Brasil e para o que vem no futuro com nós, não? Por suposto. Nós estamos torcendo para que vá para frente, porque é um mercado muito importante na Argentina. Como exemplo, estamos colocando quatro distribuidores, e é um único país que tem quatro distribuidores. A companhia está investindo lá também, com o CNH, uma planta de maquinaria agrícola. Dentro deste projeto há também alguma discussão para a maquinaria de vial. Espero que consigamos ir bastante rápido para não deixar o mercado desabastecido de equipos. Mas estamos aqui torcendo por nossos irmãos argentinos e que consigamos efetivamente ter uma melhor em esta administração para que possamos efetivamente ver a Argentina crescendo e chegar ao ponto que merece estar. Jorge, muito obrigada por seu tempo e por o bom humor também. Muito gosto de estar com vocês aqui, muito gosto. Por favor, visitá-nos lá no nosso stand. Um abraço. Um abraço.